316 316 316 516 716 716 816 916 916 916 1016 1016 1116 1216 1416 1416 1516 1516 1516 1519 1517 1618 1618 1618 1618 1617 Estão muito frutos, vai ser De redondos, que bastante eu apanhei Partiu, velho ao pé, me deite, me encontrei Três traves, não senti, eu jamais não gostarei Não busquem mais a mim Na estrada, eu queria ter em mim Não busquem mais a mim Na estrada, eu queria ter em mim Na terra de Sião Às vezes, essa vida eu não sinto mais Pois sempre vou cantando sua graça, amor e paz Vou marchando para o eterno do ar Não busquem mais a mim Não busquem mais a mim Na estrada, eu queria ter em mim Na terra de Sião Não busquem mais a mim Na estrada, eu queria ter em mim Na terra de Sião Eita glória Hoje é Gênesis 45 16 a 21 E beijou todos os seus irmãos e chorou com ele Sobre eles E depois seus irmãos falaram com ele E a nova ouviu-se na casa de faraó dizendo Os irmãos de José são vindos E padeceu bem aos olhos de faraó E aos olhos de seus servos E disse faraó a José Diz a teus irmãos Fazer isto Carregai os vossos animais e partir E tornai a terra de Canaam E tornai o vosso pai e as vossas famílias E vinde a mim E eu vos darei o melhor da terra do Egito E comereis a fartura da terra A ti, pois, é ordenado Fazer isto Tomai, vós, da terra do Egito Caros para vossos meninos Para vossas mulheres E para o vosso pai E vinde E não despeje, pois, alguma das vossas alfárias Porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso E os filhos de Israel fizeram assim E José deu-lhes cargo Conforme o mandato de faraó Também deu comida para o caminho Muito bem Nós queremos Hoje, nessa oportunidade Falar sobre o crente No Egito Vou falar sobre isso hoje O crente no Egito Nós sabemos que Na Bíblia nós temos dois lugares Um fala Do pecado E o outro fala do mundo Com o seu sistema Você tem Canaã Que é o local As regiões de concentração Das nações Dos povos antigos Onde o pecado Se avolumava Cada dia mais e mais Por isso o povo Foi exposto da terra E tem o Egito O Egito Que passa a ser também Símbolo do mundo Onde eu falei aqui Sobre Gozem E falando da Gozem Para o Caio atual Eu falei 6 quilômetros Uma correção É 64 quilômetros Ok? Estou fazendo essa correção Para vocês Se lembrem disso Muito bem Meus irmãos Depois que José Se revela aos seus irmãos Todo o Egito Toma conhecimento Inclusive faraó E faraó Ficou muito feliz Com a notícia Olha Um homem que estava Abençoando o Egito Tinha revelado o sonho Então faraó Pediu que José Mandasse buscar A sua família Ou seja A família de José Vai ser convidada Pelo grande monarca Pelo maior Pela autoridade suprema Do Egito Faraó Ele manda o convite Para que toda a família De José Venha morar No Egito E eles poderiam Morar No melhor Da terra Do Egito Não é isso aí Que diz Leia de novo Só essa parte Morar No melhor Da terra Do Egito E não E vão habitar É muito importante Que você entenda Que você entenda Que você compreenda Que para o Egito No convite de faraó Três coisas estavam presentes Em primeiro lugar Anote Vida Por que vida Pastor Zé Porque o Egito Daria proteção Daria proteção O convite de faraó Daria vida O convite de faraó Daria proteção Para Jacó E seus filhos Estariam protegidos Da fome Dos inimigos Das invasões Dos perigos A família De José Estaria Tendo a proteção E em último lugar Essa família Teria prosperidade Três coisas Que todo mundo Quer na vida Qual é a primeira Que eu disse? Vida Qual é a segunda? A segunda é proteção E a terceira? Prosperidade Não se esqueça Do convite de faraó Três coisas Ele vai prometer Para a família de José Primeiramente Vida Proteção Prosperidade Coisas que todos nós Queremos na vida Agora imagine Morar no Egito Com essa segurança Morar no Egito No melhor da terra Era para o povo de Deus Nunca mais Pensar Em sair Do Egito Nunca mais Pensar Em deixar o Egito Mas é aqui Que eu quero falar Com você É aqui Que eu quero Falar com você Há um certo filósofo Que diz Que uns pecam Por não usar Outros pecam Por abusar E outros pecam Por criticar Há uns que dizem Não isso aqui É coisa do mundo Não devemos usar Peca por não usar Porque tudo Que há no mundo Vem de Deus Salmo 24 Diz Do Senhor É a terra E a própria Bíblia Diz que é para nós Gozarmos Do nosso trabalho Do nosso bem E das coisas Que nós possuímos Deus quer que você Aproveite a sua casa Fez uma casa bonita Deus quer que você Aproveite ela Fez uma chacra Deus quer que você Aproveite dela Mas que você Saiba Que isso Vem de Deus Então Você pode pecar Por não usar Tem pessoas que Criticam Ah não Isso aqui é pecado Onde é que é pecado Tudo que tem na terra Deus nos deu Agora tem outros Que pecam Por abusar Pelo excesso Há pessoas que já Abusam Das coisas que Deus dá É o excesso E em último lugar Nós podemos analisar Que essas três coisas Fazem as pessoas Que não sabem aproveitar Uns pegam Por abusar Outros pegam Por não usar E outros pegam Por criticar Tem uns que ficam Só criticando Agora A vida não é pra isso Então é muito importante Que você saiba disso aqui Agora Eu vou dizer aqui Olha pra cá mãe Pai Filho Acorda aí a filha Acorda aí o filho Acorda aí Ei você aí Pronto É uma juíza Serva de Deus É um juiz Serva de Deus É um grande empresário Serva de Deus É um filho Formado Mora no exterior Olha pra cá Nada Da beleza Deste mundo Aleluia Deve nos atrair É aqui que eu quero dizer Você pode usar Você pode Usufruir Você pode se sentir bem Com as coisas daqui Mas saibam todos Aqui não é o nosso lugar Essas coisas não devem Nos atrair Essas coisas não devem Nos chamar atenção Veja que faraó Disse para José Coloca A tua família No melhor Da terra Do Egito E José Assim fez Mas nem José Eita glória De Deus É aqui meu irmão É aqui que eu quero Mostrar pra vocês O problema não é o Egito O problema não é a glória Do mundo O problema É a minha identidade Se eu não sei Realmente quem eu sou O Egito vai me dominar Mas se eu sei Quem eu sou Eu posso morar em Londres Eu posso morar No Reino Unido Eu posso morar Nos Estados Unidos Eu posso morar Tem gente que diz Essa é a minha cidade É como a esposa de Ló É o meu mundo É a minha vida Ai meu curso É tudo na minha vida Perdeu o céu Vou mostrar pra vocês Vamos ver bem rapidinho Gênesis 50 Verso 25 Rapidinho Vamos lá Gênesis 50 Verso 25 E José fez Jurando os filhos de Israel Dizendo Certamente Vos visitará Deus E farei Para aí Para aí E José Já estava Pré de morrer Ei Não Isso aqui é crença Ele morava no Egito Era governador do Egito Habitava no melhor Da terra do Egito Mas perto de morrer Ele chamou os irmãos E disse como? Deus vai visitar Certamente Vos visitará Deus Isso aqui é crença E fareis transportar Os meus ossos daqui Ele morava no Egito Gente Era o governador do Egito Ele poderia pensar na família Nos cargos Não saiu do Egito Fique aqui Mas ele tinha crença Ele sabia que o Egito Era só uma passada Morava no Egito Trabalhava no Egito Comia as coisas do Egito Vivia no Egito Porque tem que dizer Que é besta Não é irmã Isso aí é pecado Não, nós não podemos ir aí Não Não pode visitar um parque Que é pecado O parque é nosso Claro que eu tenho que pagar Para entrar Porque tu não vai entrar Mas é nosso O parque Você pode ir no parque Tem que olhar a praia Tem que aproveitar as coisas Que Deus está Mudanismo É pecado Sabe o que é mundanismo Mundanismo é idolatria Mundanismo é o pecado Mundanismo É aquilo que não convém Agora Usar as coisas do mundo Tem nada de pecado Nada José Ele disse assim Deus Vai Visitar Vocês Eu estou aqui no Egito Mas aqui não é meu lugar Levem meus ossos daqui Quem é do céu E quem tem perspectiva divina Pode morar até aqui Pode morar na casa mais linda Desta terra Pode ter a maior empresa Desta terra Mas o seu prazer O seu prazer É o Deus todo poder Ele disse Deus vai visitar vocês Deus vai tirar vocês Desta terra Mas eu não quero Que nem meus ossos Fiquem aqui no Egito Isso é crença Hebreus 11.25 O que que José fez isso? Vamos lá rapidinho Escolhendo antes Ser maltratado Com o corpo de Deus Hebreus 11.22 Aliás Pela fé Pela fé José José Próximo da morte Já pertinho da morte Fez menção da saída Dos filhos de Israel E deu ordem Acerca de seus ossos Já pertinho da morte Ele disse Meus irmãos Deus vai visitar vocês Morou no Egito Foi o governador do Egito Tinha terra no Egito Tinha casa Mas ele disse Deus vai visitar Isso aqui é crença A questão não é assumir poder A questão não é morar no melhor lugar A questão é saber se tu tem crença Porque quem tem crença Mora no mundo Usa das coisas do mundo Mas não quer o mundo Vê aí João 5.19 Eita Deus Mas Jesus respondeu e disse Na verdade Na verdade Eu vos digo Que o filho Por si mesmo Não pode fazer coisa alguma Se não vir fazer ao pai Porque tudo quanto ele faz O filho faz igualmente Eita glória a Deus Agora vamos lá para Gênesis 47.29 Foi João 15.19 Foi? 15.19 João? Foi 7 É João 15.19 Então preste bem atenção José morava no Egito Tinha grandes casas Porque tem pessoas Que estão nesse mundo Mas tudo Se perder aquela casa Se não tiver aquilo ali Não tem felicidade Vai Conheceu pois Jesus Que o queriam interrogar E disse Indagais entre vós Acerca disto Que um pouco E não me vereis E outra vez Um pouco E ver-me-eis 5.19 É 5.19 5.19 Se vós fosseis do mundo Se vós fosseis do mundo Amaria o que era seu Vocês amariam o que era seu Por que José não amou o mundo? Não amou o Egito? Ele usou as coisas do Egito Para o bem dele Para o bem da família Faraó fez o convite E o convite tinha 3 coisas Para as 3 coisas Vida Proteção Prosperidade O convite de Faraó No Egito tu pode ter vida Pode Uma vida bela No Egito tu pode ter prosperidade Pode comprar carro Pode comprar casa Pode ter bom emprego Prosperidade No Egito tu pode ter proteção Proteção do Estado Proteção da Polícia Plano de Saúde Mas o Egito não é teu Não é nosso Jesus disse Se vocês fossem do mundo O mundo é Maria Vai Mas porque não sois do mundo Nós não somos daqui Antes eu vos escolhi do mundo Por isso é que o mundo vos aborrece Vamos finalizar Gênesis 47 29 29 Chegando-se pois o tempo da morte de Israel Chegando O que eu estou fazendo a palavra Chegando-se pois o tempo da morte de Israel Que é o Jacob Chamou a José Se agora tenho achado graça aos teus olhos Se agora tenho achado graça aos teus olhos Rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa Bota teu nome aqui meu filho E usa comigo de beneficência e verdade Isso Rogo-te que não me enterres no Egito Eu não quero ficar no Egito Não me enterra aqui não Eita irmão Era o pai do governador Era o pai do homem mais poderoso Ele chamou o filho dele Meu filho Eu vou morrer Mas não me deixa aqui não Irmão assim é crente Eita Pega aí o celular Quem tem Jesus tem tudo Pega a letra aí É assim Quem Quem entendeu na vida Quem é crente Esse mundo Não nos segura Eita Deus Ô irmão Se você tem amor demais a esse mundo Peça para Deus te transformar O nosso amor a Cristo Tem que falar mais alto Do que as coisas desta vida